Desde o início da pandemia de Covid-19, a Unicamp tem contado com a solidariedade de pessoas, empresas, organizações e outros parceiros que têm sido fundamentais para enfrentar os impactos da disseminação do coronavírus na nossa região. Mas por que será que a universidade precisa tanto dessas doações? Para responder essa e outras perguntas, nessa edição do Direto na Fonte, a gente tem como convidado o pró-reitor de desenvolvimento universitário da Unicamp, Francisco Gomes Neto, mais conhecido como Professor Chico. Ele explica qual tem sido o destino dos recursos e insumos doados à universidade. A Unicamp tem, na verdade, não uma campanha de doação, mas várias campanhas de doação com propósitos diferentes. Ela tem uma campanha de doação específica para a área da saúde, que visa ajudar os hospitais da universidade que prestam atendimento, a manter esse atendimento com o nível de qualidade que é necessário. Veja que a pandemia trouxe alguns desafios para a universidade. Esses desafios são desafios muito específicos, como, por exemplo, a necessidade de aquisição de equipamentos de proteção individual, que a gente costuma chamar de EPI, que são necessários em grande quantidade e também com especificações muito particulares para enfrentar a pandemia. E essa necessidade de equipamento de proteção individual não é uma necessidade que deixará de existir, porque a pandemia reduziu um pouco a incidência aqui na nossa região, tendo em vista que nós precisaremos, até que se consiga encontrar uma vacina que seja 100% eficaz ou encontrar um tratamento que também permita que a gente recupere de forma massiva as pessoas que são acometidas da COVID, até que esses objetivos sejam alcançados, nós teremos que dotar as nossas equipes de saúde desses equipamentos. Elas provavelmente permaneceram vários meses ainda, tendo que usar esse equipamento adicional que não tinha sido previsto originalmente pela universidade, e que as doações que já foram realizadas e as futuras têm ajudado a manter. Outro item que também é muito visado pelas doações que a Unicamp está fazendo é a realização de testes. A Unicamp já fez até esse momento mais de 70 mil testes de COVID. E os recursos que são arrecadados com doações também são entregados para os testes. E nós precisaremos manter a realização desses testes por muito tempo ainda, talvez até mais do que isso, talvez nós tenhamos que intensificar a realização dos testes, porque a população possivelmente voltará progressivamente ao trabalho, e também é que dentro da universidade as equipes da própria universidade voltaram ao trabalho num ritmo mais acelerado daqui para frente, e nós precisamos assegurar que seja possível fazer um número substancial de testes daqui para frente, para que qualquer caso seja detectado o mais rapidamente possível, e com isso a gente diminua a disseminação da COVID-19. Então, esses são os dois principais focos das doações. Mas a gente tem doações que visam a compra de equipamentos de informática para estudantes da universidade que têm dificuldades financeiras e que precisam participar de atividades didáticas à distância. Então, esse era um outro foco. E a gente tem também uma campanha de doação de cestas básicas, os recursos para a compra e a distribuição de cestas básicas, que é feita em parceria com a Prefeitura de Campinas. E esses outros tipos de doação também são importantes, apesar do nosso foco ser, é claro, o combate à COVID-19. Professor, muitos sabem, mas também uma boa parcela da população não sabe, geralmente o orçamento da universidade é planejado à frente com base em expectativas e simulações decorrentes da arrecadação do Estado, principalmente do ICMS, que é o grosso do orçamento da universidade, vem através desse imposto, que é o imposto estadual. Levando isso em consideração, eu queria que o senhor explicasse entre o que vocês esperavam para esse ano de 2020, o que a gente está tendo na prática em termos de repasses do Estado, como é que anda a saúde financeira aí da universidade, né? E se possível também já comentasse a respeito do projeto de lei, aí que gerou bastante polêmica e que pretende, né? Tem aí um dos itens, diz respeito à possibilidade do Estado pegar de volta a parte desses recursos. Queria que o senhor explicasse toda essa conjuntura, se possível. Vamos começar pelo orçamento da Unicamp, só para explicar como ele é montado. O orçamento que a Unicamp monta para um ano é aprovado no ano anterior. Então, em dezembro de 2019, a gente aprovou o orçamento de 2020 com todas as receitas que a gente esperava arrecadar e com todas as despesas que estão previstas para serem feitas aqui dentro da universidade, incluindo as despesas com hospitais, todas as despesas hospitalares aqui para manter os hospitais da Unicamp, elas estão embutidas dentro do nosso orçamento que é aprovado anualmente no mês de dezembro. Então, quando a gente aprovou o orçamento no ano passado, a gente tinha uma expectativa de arrecadação de um certo valor. E, por conta da pandemia, a gente teve uma frustração de receitas da ordem de 261 milhões de reais. Isso, é claro, representará para a universidade uma dificuldade muito grande. A universidade tem uma reserva financeira. Essa reserva financeira, com esse déficit previsto adicional de 261 milhões de reais, será fortemente reduzida. E daí a importância da colaboração da população em geral para que a gente atinja essa nossa meta de atender da melhor forma possível os pacientes e os nossos profissionais da área da saúde. E como se não bastasse essa dificuldade provocada pela previsão da queda de arrecadação de ICMS, que nos trará esse déficit adicional de 261 milhões de reais, ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei, que é o projeto 529, que prevê que as universidades públicas estaduais, USP, UNESP, NICAM, destinem recursos daquilo que se chama de superávit financeiro do balanço patrimonial, o nome é muito complicado, superávit financeiro do balanço patrimonial, mas que destinem esses recursos para o Tesouro do Estado. Acontece que esses recursos, apesar do nome superávit financeiro do balanço patrimonial, esses recursos não são superávit. A UNICAM terminará esse ano com um grave déficit, ou seja, o orçamento que foi aprovado ao fim do ano passado já prevê um déficit que foi agravado pela pandemia. Então, quando a gente ouve essa frase ou esse termo superávit financeiro do balanço patrimonial, a gente tem a impressão que a universidade está com um grande volume de dinheiro em caixa e que ela tem um superávit, o que não é verdade. A gente tem um déficit, e o que a gente está fazendo é usar os recursos que nós temos dessa nossa reserva financeira para cobrir esse déficit, por exemplo, o que foi causado agora pela redução da arrecadação do ICMS. Ainda está em discussão qual é o valor que a universidade teria que repassar o Tesouro do Estado em virtude dessa eventual aprovação do projeto de lei 529, mas a gente estima que seja alguma coisa entre 58 e 158 milhões de reais. E se isso acontecer, as nossas reservas serão zeradas. Mesmo considerando o menor desses valores, as nossas reservas ficariam praticamente zeradas, o que significaria que a gente teria dificuldades no próximo ano para pagar coisas simples da universidade, como o salário dos servidores, e também para que a gente consiga desempenhar as outras atividades aqui da universidade, incluindo o atendimento à área da saúde. E por que a universidade tem algum saldo? Só fazendo um comentário final. Porque a universidade recebe principalmente dinheiro proveniente do ICMS. E essa arrecadação do ICMS, como a gente está vendo agora, ela flutua ao longo do tempo. Então, a universidade sempre precisa de uma reserva financeira que serve como um colchão para esses momentos em que a arrecadação é menor do que é esperada. Se a gente eliminar essa reserva, acontece essa catástrofe que a gente está imaginando que possa vir a acontecer, seja no ano que vem, que é não termos dinheiro para pagar salário, não termos dinheiro para atender corretamente os pacientes que visitam os nossos hospitais, assim por diante, simplesmente por não termos recurso, dinheiro em caixa. Com a possibilidade de ter seu orçamento ainda mais reduzido no ano que vem, uma coisa é certa. A Unicamp continuará contando com a solidariedade de todos aqueles que puderem ajudar.